Eu estou aqui com a veterinária Roberta Deleça porque juntas vamos desvendar esses mitos de que cachorro só precisa escovar o dente quando vai tomar banho no pet shop e que gato nem precisa desses cuidados. Vamos entender melhor no momento pet de hoje sobre saúde bucal dos pets. Criando o hábito de escovar os dentes todos os dias, a gente reduz bastante a formação da placa bacteriana, onde tem o tártaro e assim o animal tem uma saúde bucal melhor. Porque a bactéria da gengiva cai na circulação sanguínea e vai parar primeiramente no coração, podendo causar a endocardiose e vários outros problemas que aí a gente pode não conseguir reverter. Depois nós temos uns 3 anos de idade, quando este paciente ele é submetido diariamente a escovação, chega um momento de que ele tem já a formação da placa bacteriana e essa placa ela realmente tem que sair com a ultrassom dentária e depois fazer um polimento para fechar o esmalte mesmo dos dentes e dar continuidade depois com esse processo em casa. Precisa de uns exames pré-operatórios, um ecocardiograma, um exame de sangue completinho, para a gente colocar sem risco nenhum, anestesia normalmente inalatória, que é a que eu gosto de trabalhar. O animal acorda super bem, vai para casa, come no mesmo dia, sem dor. A escova principalmente é de acordo com o tutor, da forma que ele consegue lidar melhor com o petzinho dele. Se é uma escova que coloca no dedo, as populares vedeiras, se a cerda é mais fina, mais grossa, se é realmente a escova, a pasta tem aquelas pastas de uso diário normais, que tem aquelas um pouco melhores, que tem uma clorexidina em fórmula, né? Que diminui o pH da cavidade oral, evitando a formação de tártaro. O tutor, ele consegue definir legal junto com o veterinário que acompanha o seu animalzinho, que aí eles vão saber definir legal qual a melhor forma de escovar e qual a melhor pasta usar. Respondida a nossa dúvida, então, os bichinhos também precisam escovar os dentes sempre para evitar complicações. Mais dicas você encontra no Instagram da veterinária Roberta de Lessa. E segunda que vem tem mais dicas para o seu animal de estimação no nosso Momento Pet.